Dê só uma olhada para se inspirar. A artista plástica Valéria Gomes é uma gaúcha cheia de talento. Tudo bem, Valéria? Tudo bem. Te dá alegria fazer os trabalhos, é o que eu percebi logo na entrada da sua casa. É o amor pelo artesanato, e assim, que virou profissão. Bom, vamos acompanhar um pouquinho das imagens de telas que a Valéria pinta, antes de continuar aqui com esse bate-papo. Cada trabalho, de onde vem a inspiração para as telas? Mulher. Mulher. É uma série que eu comecei a fazer, e o nome da série é Trabalho de Mulher, em todos os sentidos, não só trabalho físico, né? E essa é a minha inspiração. fazer figura humana. É, e a inspiração dela também é se preocupar com o meio ambiente, é se preocupar em compartilhar o talento. Eu mostrei as folhas de metal na caixinha que vocês viram. Feitas com o quê? Latinhas de refrigerante, latinhas de cerveja, material reciclado, gente. Também ama o artesanato e recebe a gente para dar a dica. Agora, anote o que vamos precisar. Três latas de refrigerante ou cerveja, quatro moldes para as pétalas e as folhas. Eles são confeccionados da própria latinha. Uma caneta para marcar, pincel para cola e tinta, uma bandeja descartável para fazer a mistura das tintas ou da cola, se for preciso. Cola extra, cola instantânea, que é possível encontrar em lojas de artesanato e supermercado também. Cola de silicone, é uma opção. Cola universal, aquele tipo bem potente. Cola quente. Sisal ou ráfia. Musgos secos, também muito utilizados para trabalhos de artesanato ou decoração. Estêncil, para fazer detalhes decorativos nos paletes ou caixas. Latinha cortada, preste atenção ao molde. Pontos para facilitar a vida de quem está começando neste trabalho. A Valéria vai mostrar como fazer o molde. Ela desenha na latinha três tamanhos de pétalas e aí você pode usar para fazer flores de tamanhos diferentes. Sempre na sequência. Ela aproveita para passar a caneta, executando o molde. Vamos decorar a parte da latinha que foi recortada com pincel. Camada generosa da cola extra. Não pode ficar nenhum pedacinho sem cola. Aqui, um guardanapo bem bonito. Cuidado para não ficar com bolha. Mais cola por cima. Pinceladas longas e bem cuidadosas para não rasgar o guardanapo e para deixar tudo esticadinho. Agora, a Valéria vai desenhar as pétalas da flor em uma latinha que foi coberta um pouco antes. Está sequinha. É para mostrar para você o processo, o passo a passo. Tem uma dica de aproveitamento dos espaços. Você pode alternar o molde para cima e para baixo. Na latinha que foi coberta de verde, desenhe as folhas da sua flor. Cada flor precisa ter pelo menos duas folhas. Na bandejinha, você vai trabalhar tinta marrom. Enquanto isso, a gente vai tomar um copo d'água e volta já com esta ideia para você. No bloco anterior, você acompanhou a sequência dos primeiros passos da confecção da flor de lata. Estamos na casa da artesã Valéria Gomes. Agora, com um pedaço de esponja destas comuns de lavar louça, você vai fazer um contorno nas pétalas da flor e nas folhas também, usando a tinta marrom. Repare como já está bonito. Toda a flor tem um vinco. Então dobre. Agora, a Valéria pega as pétalas secas, que já foram montadas, e mostra um segredinho. Eu vou cortar a parte de baixo da folha, da pétala, e não vou até a metade, um pouco antes. Fica assim. Agora vem um pouquinho de cola instantânea. Agora as folhas. No mesmo processo. Posicione como achar melhor. Dá gosto ver esse trabalho, né? Eu estava brincando aqui, que a pétala está feita com tanto carinho, que quase que dá para sentir o perfume dessa pétala aqui na imaginação. Agora é a montagem da flor, que também tem uma série de regrinhas para seguir. Vamos ao primeiro passo. Vamos ao primeiro passo. São três tamanhos, né? De pétalas. Quantas pétalas no total? 16 pétalas, tá? Com três tamanhos. Aqui eu vou usar cola quente na borda de baixo. Aqui. E vou colocar em cima. Secagem muito rápida. e vou fazendo uma sequência. A última. Eu coloco ela aqui por cima. E passo essa etapa para baixo, para ela... Um encaixe. Um encaixe. Tá pronta a base? Como são três... Três etapas. Do jeito que elas estão aqui, já me veio uma ideia à mente. Pode servir de lembrancinha. Você coloca um bombonzinho aqui... Já é... Nessa... Nessa etapa, já é interessante. Pode colocar um bombom, uma trufa. Já é uma lembrança. Elas vão ser colocadas uma dentro da outra. E a... Estas pétalas vão ficar desencontradas, tá? Para dar aquele efeito da flor natural. A rosa. No fundo, eu coloco, para dar mais aderência aqui, para ficar firme, eu coloco a cola universal. E, na montagem, elas têm que ficar desencontradas aqui as folhas. Três camadas? Três camadas. Isso. A próxima é com apenas quatro folhas, tá? As flores estão prontas. Vocês acompanharam com todo carinho o passo a passo, né? Eu vou ficar com essa aqui. Olha que trabalho bonito. Gente, eu já tive mil ideias a partir desse trabalho que a Valéria ensinou a fazer aqui no Manhã Total. Pega aquela flor ali e eu quero que você me fale como é que é o processo para fixar nessas tampas que você também faz um trabalho tão bonito com tinta. Ali você usou papel crepom. Isso. Esse aqui é um trabalho de cestaria trançado à mão. Ele dá uma impressão de fibra de bananeira que a gente trabalha também. E é o crepom com tinta marrom? É o papel crepom e depois tingido também com é um corante natural chamado extrato de nogueira. Ele é a base de água também, é natural, não tem nada que vá prejudicar a natureza. Que interessante. Olha só, o conceito de sustentabilidade em tudo que você faz. É só a criatividade fluir e muita coisa pode acontecer. que dá um detalhe interessante porque vai aparecer ainda o lado do alumínio da latinha, né? Aí a gente coloca assim uns musquinhos, uns carinhos. Gostei desta palavra. A gente percebe em tudo que você está fazendo este carinho. e muita gente nem imagina que quando ela veio para a Uberlândia, eu disse no início que é uma gaúcha, enfrentou a depressão. E aí a Valéria me disse uma frase que eu achei fantástica. a gente gasta material, né? Compra-se material e não compramos remédios. Desanato. A arte é terapêutica. É, exatamente. Ah, eu não falei aqui para fixar. Pode ser a cola quente ou aquela cola universal também. Para fixar sim sobre as caixas. nas peças. E é esse o meu trabalho. agora deixa eu dizer só a flor assim como eu disse já é um presente. Valéria, como é também um presente poder chegar até a sua casa e você compartilhar com a gente o seu talento, um pouquinho da sua história. Eu quero agradecer em nome de toda a nossa equipe do Manhã Total e uma palavrinha para quem nunca fez e pensa. Fiquei com vontade de começar. Então, eu acho que aqui é proibido dizer não dou conta. todo mundo tem a capacidade de fazer esse trabalho. Qualquer pessoa o mínimo de habilidade e depois eu ensino a fazer a técnica aqui e ficamos felizes. de habilidade. 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 de habilidade.